Essa aqui é a chuva de prata. Chuva de prata é um dos foguês também mais clássicos da Karamuru, tá? O que é essa chuva de prata? Sobe como um rastro colorido, vermelho ou verde também, e estoura uma bomba prata. Uma bomba prata que vai caindo aos poucos. É bem bonito. Tchau, tchau.